Música Nesta segunda-feira, 22 de abril, aconteceu o cerimonial de inauguração do Laboratório de Microscopia Eletrônica, professor Eliotti Watanabe Kitajima. Música O evento reuniu docentes, pesquisadores, acadêmicos, familiares e convidados para homenagear o professor Kitajima, que empresta seu nome ao Laboratório do Departamento de Fitopatologia e Nematologia. O laboratório, primeiro, ele foi construído com recursos de fundações, né, essencialmente sob responsabilidade do professor Kitajima, por isso a homenagem, né. O professor, ele tem uma filosofia de trabalho, que é abrir o laboratório para a comunidade científica, ao contrário de alguns outros laboratórios do gênero, que são extremamente fechados, porque tratam de equipamentos bem caros, né. Então, isso eu acho que é uma filosofia. E nesse, nessa 20, 24 anos, junto à Exalc, acho que é incontável os números, né, de pessoas e de organizações e de empresas que passaram e utilizaram o serviço para suas pesquisas, né. Então, assim, é um patrimônio cultural, científico, que nós temos, que Exalc tem e que hoje está sendo homenageado. O Laboratório de Microscopia Eletrônica, antigamente era o núcleo, né, de microscopia eletrônica, desde 2016 não é mais ligado à pró-reitoria de pesquisa, e, portanto, é um laboratório de microscopia ligado ao Departamento de Fitopatologia e Nematologia. Ele praticamente montou esse laboratório com recursos que ele captou através de projetos da FAPESP, FINEP e CNPQ. E, ao longo dos anos, ele oferece vários cursos de treinamento e o pessoal que treina fica livre para utilizar os equipamentos, tem sempre modernizado os microscópios eletrônicos, tem outros equipamentos que são também úteis para o desenvolvimento dos trabalhos. E esse pessoal que treinou, ao longo desses quase 20 anos que ele está aqui, né, desde 1995, né, mais de 20 anos, esse pessoal gerou aproximadamente 1.500 trabalhos do tipo artigo científico, dissertações, teses, apresentações de resumos em congressos, enfim. É uma contribuição valiosíssima que merece agora nomear o laboratório com o nome dele. Como o senhor ficou sabendo que o laboratório ia levar o seu nome? Agora, cinco minutos atrás, quando terminou o seminário que eu estava explicando o porquê desse nome da família, o senhor Marcel me disse que tinha uma surpresa que era isso, convidou todo mundo para vir aqui para encerrar a placa. E como o senhor se sente em receber essa homenagem? Muito emocionado, muito sensibilizado e repetindo o que eu tenho disso, só que aumenta a responsabilidade da gente. Agora não pode fazer besteira porque a gente tem esses nomes, etc, para zelar. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Fábio Torresan, informou Júlia Eloísa para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto